olá pessoal vou estar ensinando para vocês como ter dois canais em uma só conta é muito simples vocês vão ter que aqui ó nessa fotinha clicar vai em configurações do youtube clica depois vem aqui nesse último nome poder criar o canal criar um novo canal no caso de vocês acho que isso aqui não vai estar aparecendo não não vai estar não pra mim não estava como eu tinha um só já vai direto para essa aqui ó direto para essa tela e aqui vocês colocam o nome coloquei momentos aproveita talvez se já não tem algum canal com o nome que vocês escolheram colocar lá no youtube não ficar igual e é isso aqui ó é no meu caso é outro que tem produto marca empresa instituição organização artes no meu caso vai ser esse aqui ó aqui concordo com os termos vocês dão uma lida aí pra ficar por dentro das regras e clique em concluído já era montou o canal vai estar aqui eles clicam nele entra lá já vai em montar a arte do canal então joga aqui botam seus vídeos lá essa parte aqui são os vídeos tem bastante coisa pra fazer e é esse é o vídeo boa sorte aí pra quem tá montando um canal pretende investir o trabalho no youtube e até a próxima falou